Olá a todos! Nesse vídeo falaremos sobre o Mundial de Clube da FIFA, com 24 times, e também algumas estatísticas do torneio. Peço que apoie esse projeto se inscrevendo gratuitamente no canal. Me chamo Gadalf Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. O atual presidente da FIFA, Jean Infantino, anunciou hoje, 24 de outubro de 2019, que o novo formato do Mundial de Clube da FIFA terá 24 times e ocorrerá a cada 4 anos, sendo que o primeiro será realizado entre junho e julho de 2021, em Xangai, na China. Segundo o site Veja, sobre a afirmação de Infantino, abre aspas, o novo torneio será uma competição que qualquer pessoa que adora futebol está ansiosa para assistir. É a primeira Copa do Mundo real e verdadeira onde os melhores clubes competirão. Fecha aspas. Bom, na minha opinião, é um feito histórico, porque eu me lembro quando o moleque, quando assistia competições como o Mundial, como a Copa do Mundo, por exemplo, e imaginava um torneio que tivesse 24 ou 32 clubes ao invés de seleção. E desde o tempo do Internacional Superstar Soccer, na época do Super Nintendo ainda, chegava até a criar torneios. E quando o FIFA foi lançado, comecei a colocar clubes brasileiros e europeus também para fazer esses torneios. Imagina você, uma final entre Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Grêmio Internacional, por exemplo. Aí eu te faço a seguinte pergunta, como fica as edições de 2019 e 2020? Bom, nesse caso, elas estão confirmadas, e ambas as edições serão realizadas no mês de dezembro, no Catar, mantendo o mesmo formato atual, com seis times, representando seus respectivos continentes, mais um time local sendo a final realizada em dor. Segundo o site Globo Esporte, abre aspas, O Mundial de Clubes reformado vai substituir no calendário dois torneios que eram considerados fracassos de público, crítica e qualidade técnica. O velho Mundial de Clubes, que é disputado por sete clubes em dezembro, e a Copa das Confederações, que desaparece do calendário. Fecha aspas. E vamos a algumas estatísticas do Mundial de Clubes FIFA, nesse caso, que foi realizado desde o ano 2000, tendo o Corinthians como o primeiro campeão. O maior campeão é o Real Madrid, com quatro títulos, 2014, 2016, 2017 e 2018, sendo o único time a ganhar três títulos seguidos. Na sequência temos o Barcelona, também da Espanha, com três títulos, 2009, 2011 e 2015. E uma curiosidade, em 2006 o Barcelona perdeu a final para o Internacional. Se tivesse ganho, estaria igualado ao Real Madrid. E o Corinthians é o clube brasileiro com mais títulos, sendo dois, 2000 e 2012, seguido de São Paulo Internacional, com um título locada, 2005 e 2006, respectivamente. E atualmente o Corinthians foi o último time brasileiro a conquistar o Mundial de Clubes. O critério de classificação será feito da seguinte forma, oito times europeus, seis da América do Sul, e o restante entre os demais continentes. Segundo a própria FIFA, ela deixou para cada confederação continental definir os critérios de classificação mundial. E aí, gostou desse estilo de vídeo? Sempre com curiosidades e estatísticas? E será que o Palmeiras ainda consegue ganhar o Mundial? Vamos ver, né? Valeu, galera! Um abraço e até o próximo vídeo!